Em 94 anos, ela foi muito mais do que ensino, pesquisa e extensão. Foi mais do que as melhores posições nos rankings nacionais e internacionais. Ela esteve além das centenas de patentes, das medalhas de honra e das certificações. Ela foi casa para pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Mostrou suas retas arborizadas, seus prédios históricos e modernos. Foi cenário de encontros e desencontros eternizados em nossa memória. Em 94 anos, ela educou, fez ciência, inovou na tecnologia e na sustentabilidade. Mostrou suas artes. Ela juntou pessoas. Por isso, a história dela é feita de muitas histórias. Ela leva o orgulho e a admiração em três letras. UFV Em 94 anos, a UFV construiu sua história de excelência no Brasil e no mundo. Seus fundadores desbravaram terras para erguer um palco de inúmeras trajetórias, de luta e de sucesso. Hoje, completamos 94 anos de vida. A comemoração não será com abraços ou apertos de mão. Vivemos um momento que exige superação, dedicação e coragem para nos adaptarmos aos novos tempos. Em nossos campos, centenas de colaboradores continuam trabalhando durante a pandemia. E por todos os lugares, nossos ex-alunos levam para sempre o estudo, o saber e o agir para vencer esse período difícil. Juntos, celebramos os 94 anos dela. A UFV, que sempre escreveu com excelência os capítulos de sua história. Parabéns, UFV!